Música 40 kills, quem fizer 40 kills Em 30 minutos ganha o game aqui E vamos que vamos, vamos em busca das 40 kills E também vamos fazer nossa série De um sniper em treinamento Daí vocês comentam se vocês acham Que eu estou melhorando ou estou é piorando No Bluestrike, vamos que vamos Tamo de Shitek, é uma sniper que eu curto pra caramba Em quase todos os jogos a Shitek Mas eu não sei se no Bluestrike Ela é tão boa assim, clã Vamos que vamos Tem mais um drogue aqui já Ah, tamo sem mira Tem mais um aqui, operei já Quantas balas tem aqui Shitek, mano? Tem 7 balas Shitek aqui no Bluestrike Tiro na bunda, oh isso, mano Isso que deu ruim agora, hein, velho A Shitek tecou o cara com um tiro na bunda, mano Aí já não é bom, né, clã Aí já não é bom O cara foi tecado com um tiro na bunda Pegamos mais um aqui Tem mais um arqueiro verde aqui Opa, tem um arrow, cara, morri pro arrow, clã E vamos que vamos, o cara que tá em primeiro já tá com 14 kills, moleque Olha Ai meu Deus, Berg Ai meu Deus do céu, Berg O cara que tá em primeiro tá com 14 kills, mano Você é louco já, mano O cara tá pistola, tá com 15 já Vamos, vamos, vamos passar esse cara, clã Vamos passar esse cara aí Meu Deus, Josh Assim não vai passar não, Josh Tirou na perna, tecou Mano, acho que eu vou colocar rugido, velho A rugido não teca, velho Ai, Berg, ai, Berg Matei de novo o nick do cara E matou de novo, mano Que isso, velho Os caras tudo na faca aqui, mano Que isso, mano Pra que fazer isso, mano Pra que ir na faca, galerinha Não, vamos de faca não, galerinha Vamos lá, clã Vamos que vamos Estamos com 7 barra 5 já, velho O cara tá com 18 kills já, mano O cara, ou o cara tá indo só na faca Ou o cara joga nice, hein, clã Vamos lá É o quem? Ai, qual o nick do... Rugou, matamos Matamos, 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 matamos O nick do cara é o JZN, hein Vou na faca também, velho Tem o nick que tá me matando na faca Mas por que que eu não posso matar na faca também, mano Se os caras tivessem na humildade Ia só na humildade Erei Pegamos Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras, clã? Precisamos de mais caras, clã Errei tudo, mano Olha o cara todo O cara atira pulando, velho O cara todo tempo pulando, velho Que porra é essa? Cadê, cadê, cadê? Ai, na hora que eu atirei, mano Vamos lá, clã Vamos que vamos Vamos com 12 barra 6 já Dá pra gente passar o cara Dá pra gente passar ele, hein, clã Dá pra gente passar O cara tá matando muito, velho Mentira, velho Mentira, mano Mentira, brother Ah, se quer vir na faca, então Se quer vir na faca, então, cuzão Sou o rei da faca, moleque Me respeita que eu sou Knaife Killers Tem um cara nas costas Ali sim Vamos colocar rugido balgórico Vamos de rugido balgórico Que a rugido não teca Opa, coloquei errado Vamos de rugido balgórico Eu acho da rugido, cara Porque o tiro dela vai bem reto, mano E não teca, mano Dá pra matar esse cuzão Que vem na faca Porque o tiro dela é bem reto, mano Vamos que vamos Eu tenho cara ali no meio, ó Vamos lá, clã Vamos lá O cara tá com 23 A gente tá com 15, hein Dá pra gente Dá pra passar, clã Dá pra passar Tem um cara aqui, ó Nossa Só vi a arminha do cara, hein Cadê, cadê? Peraí Nossa, tá passando o sovaco do cara Tem um cara nas minhas costas Caí aqui pra correr do cara Nossa, mano Que bala foi essa, velho Ô, louco, mano Quem viu, viu, hein Quem viu, viu, hein Nossa, velho O cara pulando Tamo chegando, hein JZN Tamo chegando, JZN Cuidado, hein, moleque 21 barra 8 Já pra nós Pegamos um Opa Cadê o cara? Ah, safado Meu Deus do céu, velho Errei tudo, mano Errei tudo, velho Ah, esse respawn, hein, velho Esse respawn trollou muito, velho Tamo em terceiro no rank Caralho, velho Aquele cara só atira pulando O cara já passou bastante de nós, clã Tem que matar Temos que matar muito agora, hein Ah, não, cara Aí não, brod Ah, só acabei sendo safado ali, mano Só acabei sendo safado Tamo 24 kills Vamos lá, clã Vamos o que dá, clã Tem que matar muito, velho Ah, esse não dá, não, mano Errando esses tirozinhos easy aqui Não dá, não, velho Ui, Bergson Vamos lá, clã Vamos, time Vamos, time Ajuda nós, time Mas daí não tem time, né, cara Cada um possia aqui, velho Cada um possia aqui, mano Mentira Mentira que eu tô errando esses tiro, mano Ô, louco, mano Vamos, 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 vamos O cara tá com quanto? O primeiro, velho Tá com 35 kills, velho Ah, só mais 5 kills ele ganha, mano Vai dar ruim, clã Morre, cuzão Morre, cuzão Já que tem mais, já que tem mais, já que tem mais Cadê, cadê os caras? Cadê os caras? Vai acabar 37 já, mano Ô, louco Pega mais um Vai, vai, vai Vai que dá, vai que dá, vai que dá Vai que dá Vai que dá O cara lagou Ué Ah, não, mano Tem um Tem um pida, velho Voltou Matei o cara ainda O cara tá com 38 Tá com quanto? 31, mano Não dá Só se eu fosse um Um hacker, mano Se fosse um hacker, dava, velho O cara vai ganhar Ah, mano 39 kills aí pro cara Ah, acabou, clã Ah, mano O cara é lenda, velho 31 kills 31 barra 15, velho E vamo que vamo Galera, lembra Se você gostou do vídeo Deixa aquele seu like Para fortalecer Lembrando, cara Que esse seu like É bastante importante Vou tá deixando o link Do Bluestrack nos comentários Não, cara Na descrição do vídeo Pra quem quiser baixar o jogo É um jogo bem leve, cara Bem da hora, cara O Bluestrack é um jogo Muito da hora Então, baixa aí Pra gente jogar Baixa não, cara Só clica aí Pra jogar no game É um jogo de navegador Muito leve Roda em qualquer calculador Em qualquer PC Então é isso Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã Tamo junto aí No próximo a gente ganha Vai no próximo eu ganho Na moral No próximo eu vou ganhar Tchau